É, esse Silent Mementos, a história do jogo é a seguinte, se preparem, porque parece que vem bastante coisa bizarra por aí. Silent Mementos é um jogo cujo qual o nosso namorado, ele sumiu. Nós tínhamos um namorado, o nosso namorado costumava visitar umas casas meio assombradas e tal, e o nosso namorado, ele foi visitar uma casa, ele sumiu. E a gente toma uma maravilhosa decisão, depois que ele vai visitar uma casa assombrada, ele sumia, de tentar ir atrás dele e buscar ele. A gente chama a polícia? Não. A gente pede pra alguém com a gente? Não, a gente vai sozinha, porque a gente é a típica protagonista de filme de terror burra, né? E aí é sobre isso, a gente simplesmente vai até lá, e eu acredito que coisas bizarras vão acontecer nessa casa, porque não tem motivo nenhum pra gente ir atrás de uma pessoa sozinha, sendo que nosso namorado está desaparecido, né? Mas, burra que somos, é assim que a gente vai fazer. A gente vai mesmo de louca, e é isso, tá? E é isso, a gente vai de loucona mesmo, sozinha. E a gente que lute, tá? Pra tentar achar o nosso boy. Esse é o jogo Silent Mementos. Vamos, vamos ver aqui. Silent Mementos. Begin Game, vamos começar o jogo então. WSD pra andar, LMB pra interagir. C. Gente, vou tirar foto disso, que eu sempre esqueço as ordens das coisas do jogo, né? Meu nome é Lucy, eu tenho um namorado chamado Nigel, que gosta de fazer vídeos gravando casas abandonadas. Recentemente, ele foi inspecionar uma casa que estava abandonada há alguns anos. Normalmente, eu não... Eu não fico com muito medo, não... sei lá, né? Mas tem alguns recentes... Algumas recentes pessoas estão desaparecendo pela área, e eu não quis ir com ele. Ele me disse que eu não precisava ficar preocupada, e me prometeu que voltaria em alguns dias. Mas já se passaram três dias agora, e ele não retornou, e estou tentando contactá-lo. Então, eu decidi que vou até a casa ver se ele está bem. De qualquer modo, eu vou pra casa. Eu vou até a casa. Antes que... Mas aí uma chuva horrível começou. Eita. A casa está abandonada há algum tempo, mas as luzes estavam acesas, sugerindo que Nigel talvez estivesse dentro dela. Eu imediatamente entrei na casa para fugir da chuva e procurar por ele. Beleza, amor. Beleza. Bom, eu já anotei, assim... Eu já anotei, assim, né? Vamos na sensitive. Melhorou bastante o mouse agora, né? Deixa eu até melhorar mais um pouco. Ó. Sensibilidade. E se eu botar assim? Ah não, ia ficar ruim, né? Sensitive. Bom, beleza. Estamos aqui, então, procurando o Nig. Beijo, fiquei com tanto medo que só fui embora. Beleza, não. Já entendi. É que eu simplesmente saí da casa, que foi por onde eu entrei. Eu não posso ir embora. Senão eu abandono meu boy aqui. É um projetor que dá play em filme Super 8. Por que que isso está aqui? Ô, queridona, eu não sei, né? Como é que eu pego os itens? É um projetor. Tá, mas eu não estou entendendo o que eu tenho que fazer. Gente, o que eu tenho que clicar aqui nesse negócio? Ligar a luz, será? Não tem nada que eu tenho que fazer, não. É Tabby? Ai! Travei o jogo. Gente, seria... Tudo bem, amor. Quero pegar isso. Como é que eu faço? E... R... Espaço, Q... Ou é, meu anjão? Gente! Alguém me explica. Eu saí do jogo de novo. Quais são os comandos? Tô perdidíssimo. W... LMB. O que que é LMB? O que que é LMB? Ah, LMB é o primeiro botão, né? C. Ah, eu acho que é C. Gente, eu vou tentar de novo, né? Que eu não tô entendendo o que que eu preciso fazer nesse jogo. Ah, é o C mesmo, amorzões. Ah, tá. Beleza. Aqui dá um zoomzinho. É um projetor. Beleza. Gente! Eu não tô entendendo. O que que eu tenho que fazer? Alguém já assistiu? Eu tô no left, gente. Não vai, não. Me ajuda, gente. Oxe. Não sei o que fazer. Eu já entendi, mulher. Pega esse negócio e bota aqui. Onde é que ela bota esse negócio? Aqui nessa mesinha? O que que eu tenho que fazer? Gente, não é possível. Não, gente. Não. 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 Liga o drone. Como que liga? Meu pai amando. Abre! Ninguém sabe. Gente, eu vou desistir desse jogo, né? Vou pro próximo. Tenta abrir, meu anjo. Não abre. A única porta que abre é a porta que eu vou embora. Tipo. Ai, meu pai amado. Ó. Só tem uma ação aqui que ia sair pela porta. Ia acabar o jogo. Desiste do boy também. Ah, tô desistindo já, gente. O Lucas falou que o jogo era bom, gente. Você tem alguma coisa aqui no armário? Não é possível. Eu tô com raiva desse jogo. Arromba a porta. Essa menina não... Ah. Alguma coisa não me deixa passar. Ô, meu anjo. Então, você tem que passar? Ui! O que aconteceu? O que aconteceu com a porta? Ah, o jogo é pra nesse desespero mesmo. Onde você ficar desesperada. Entendi. A gente... Ah, era isso mesmo, né? A gente ficar desesperada aqui. Tá. Eita, gente. A porta de saída está aqui, mas ela não abre. Calma. Eu quero traduzir ao pé da letra pra gente não errar nada. Nenhuma tradução desse jogo, gente. Calma. Que eu já vi que esse jogo tem muito texto, né? Tô com medo de traduzir errado as coisas. Eu vou esquecer a história. Pera aí. Vamos lá. A saída está bem na minha frente. Mesmo assim, a porta não abre. O que mais ele quer de mim? Quando a última coisa que ela me pediu pra fazer foi limpar sua bagunça, eu pensei que esta é a sua maneira de sugerir que ela tinha terminado de brincar comigo e me deixar ir embora. Acho que ela tem uma última coisa pra mim. Seja o que for, eu farei. Devo deixar este lugar. Eu acho que isso é uma carta escrita do nosso boy, hein? Eu tô achando, hein? Nosso boy deixou essa carta. Talvez esse filme possa me dizer o que aconteceu. Então vamos assistir. Gata, vamos assistir o filme. Talvez o nosso boy tenha gravado algumas coisas pra gente... Ih, que loucura! Que loucurinha! Eu preciso colocar um filme no projetor. Bota, então. Ai, que tecnologia! Ai, agora eu mexo com o projetor. Agora eu sou o boy dela. Me ajude. Coloque meus brinquedos. Guarde meus brinquedos. Ué. Ih, uma mão ensanguentada. Olha, o nosso namorado tava brincando com uma espírita criança, pelo que eu entendi. Né? Ou um espírito criança. Aí ele falou, ela, né? Tem uma criança encapetada aqui, com certeza. Guardar os brinquedos. Ele tava brincando com a criança e gravando isso. Ai, gente. Morreu, né? Bem feito também, né? Ficar brincando com coisa espirituosa. Espiritual. Cadê? Tem uma brinqueda aqui? Era só isso mesmo. Acho que era só isso, né, meu amor? Dois, três, quatro, cinco. Acho que eu guardei os brinquedos. Tem mais algum, será? Esse jogo deixa a gente preso nos lugares, né? Coisa bem desagradável. Alguém tá vendo um brinquedo em algum lugar que eu não vi, gente? Porque eu tenho um problema sério de visão. Isso aqui é brinquedo? Não. Isso é um livro. Isso aqui é brinquedo? Não. Isso aqui é brinquedo? Também não. Isso aqui também não é brinquedo. Eu não tenho mais nada no inventário. Só minha velhinha mesmo. Ô, querido. Cadê o outro brinquedo da criança? Tá faltando um pelo vi... Ah, tá aqui. Beleza. Guardamos os brinquedos da criança. Ai! O que que era aquilo? Era a criança, gente, do outro lado. Quero ir embora. Eu já guardei os brinquedos da criança. Ai, meu amor, me deixa aí. Tá? Que eu já guardei os brinquedos da criança. Como é que eu faço pra ir embora? Tá tudo aqui. Gente, achei passar algum, gente? Ai, tô com medo desse jogo. Gostando, não. O estilo do game tá me deixando aflito. Eu quero só ir embora! Como é que eu faço? Me deixando aflito do game tá me deixando aflito. Beleza. Beleza. Agora eu consegui atravessar. Ou seja... Nosso boy estava brincando com uma criança espírito. Não gostei. Tá? Sou uma mulher ciumenta. Não gostei dessa brincadeira. Não tô entendendo, gente. E as caixas dos brinquedos que ele guardou? Ai, gente, que legal. A gente é o namorado e é ela. Olha que babado. E a gente tá vendo o que aconteceu com o nosso namorado. Uma caixinha. Está trancada. É melhor eu achar uma chave. Ai, agora que as coisas bizarras vão acontecer, gente. Segura na mão de Deus. Que agora a gente tem que achar uma chave. Chave, chave, chave. Chave, 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 chuva. Chove, gente, para. Alguém tá vendo uma chave aqui, gente? Esconderam bem a chave, né? Colocaram num buraco. Eu diria que... Colocaram no lugar... Será que tá aqui? Perdida na outra sala? Vim pra sala errada já? Não. Ela também não tá no meu inventário ainda. Gente, vocês me ajudem, hein? Vê nas gavetas, Jean. Boa ideia, gente. Boa ideia. Mas a gaveta não abre, no caso. Seria uma ótima ideia. Se a gaveta abrisse. KKK, 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 kkk. Essa porta tá trancada. Chavezinha. Chavezinha. Olá. Onde está você? Gente, se alguém puder abrir o jogo aí e me ajudar, porque eu já vi que esse jogo vai ser bem difícil pra mim. Pro meu intelecto. Ué. Chave tá onde? Pode me dar a dica do jogo. Querido diário. Ih, gente. Achei uma página de diário nas coisas da menina. Vamos lá. Querido diário, papai tem outro emprego para trabalhar em outro filme e minha mãe também terá um papel no filme. Então, você sabe o que isso significa? Mais algumas noites solitárias com jantares de TV. Como eu entendo que eles devem trabalhar para comprar esse jantares de TV, mas parece que eles se preocupam mais com filmes que criam do que comigo. Talvez não fosse tão ruim se não tivéssemos que morar tão longe da cidade. Então, eu poderia pelo menos sair com outro garoto. Mas, em vez disso, estou presa nessa casa com você e minhas bonecas. Ih! Essa é a criança capirota, gente. A criança muito assustadora. Não gostei dela. Achei extremamente assustadora essa criança. Ela tava infeliz de morar com os pais. Ih, vai ser uma catástrofe, gente. Tô até vendo. Matou os pais. Ih, vai ser um babado. Tô até esperando o que vai acontecer aqui. Beleza, já vi essa página de diário, anjão. Agora eu preciso de uma Q. A famosa chave. Se puder dar pra gente. Caixa de brinquedos, Jean. Tem a chave aqui? Não, gente. Tem, não. Tô examinando aqui. Aqui na caixa de brinquedos não tem nada. Tem só essa carta. Agora eu preciso achar a chave, gente. Help me. Tá no inventário? Já apareceu a chave? Ah, apareceu a chave. Será que eu tô ficando maluco? Eita. Agora a carta do boy. Vem a carta da criança e a carta do boy. Agora a carta do nosso boy. Estou ficando louco? Essa câmera me ajuda a ver o que ela quer que eu veja. Mas quando começo a filmar, sinto que algo está me guiando. Como se eu soubesse que estou realizando as ações. Mas por algum motivo, parece que não sou completamente eu fazendo isso. Eu quase quero não tocar nessa câmera. Mas sei que não poderei progredir se não o fizer. Beleza. Então ele já tá sentindo que essa câmera é meio encapetada. Então a câmera também é bem sinistra. Peguei um filme. Vamos assistir a continuação do filme do nosso boy. Tá? É isso. Mais um filminho aqui pra gente assistir. O nosso boy interagindo com a criança capirotesca. Agora a gente vai virar o boy. Me conte uma história pra dormir. Gente, a criança é muito capirotesca. Ela faz umas coisas muito esquisitas. Me conte uma história pra dormir. Essa porta não abre. Ah, meu Deus. Que isso? Um desenho. Consegui pegar. Ih. Outro desenho. Beleza. Tô com duas páginas de desenho. Será que esses desenhos que vão contar a história que ela quer pra dormir? Ô, capetinha. Me explica o que você quer. Que aí quando você explica o que você quer, capetinha, a gente consegue te ajudar. Tá bom? Fica mais fácil pra gente. Olha o espelho, todo dark. Casa podre. Não, o menino fica fazendo visita em casa assombrada. Peguei mais uma folha. Ih! A casa assombrou. O que é aquilo? Final do corredor. O que que é isso? Ué, gente. Ligou tudo agora. Coloque eles em ordem. Tem o desenho. Já peguei quatro, né? Colocar em ordem? Tá, o lobo mau. Comeu a chapeuzinho. Não, peraí. O lobo mau. Não, peraí. Não. A chapeuzinho bateu na porta. Quem atendeu foi o lobo mau. O lobo mau comeu a chapeuzinho. E o lobo mau virou a chapeuzinho. Né? Se não, me apareceu certo. Isso aqui é uma história pra dormir, criança? Então me explica qual é o final da história. Porque esse aqui já parecia que tinha comido a chapeuzinho. Será que esse é no lugar desses? Talvez, hein? Ele e a chapeuzinho aqui no segundo. Ah! Piscou a luz. Acho que acertei, hein? Acho que acertei. Gostou da história? Chapeuzinho vermelho. O lobo mau pegou e comeu ela e ela morreu. Pronto, acabou a história. Criança e espírito, pode ir embora. Já botei em ordem, meu amor. O que você quer que eu faça agora? Agora eu quero sair daqui. Por gentileza. Segurar minha velhinha. E defender. Já te contei uma história pra dormir. Da chapeuzinho vermelho. Gostou? Beleza. 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 O que a gente faz agora? Tô presa, né? Infarno. Ah. Abri. Ok. E agora? Gente, o jogo tá meio travado pra vocês? Não, né? Ah, tá não. Beleza. Bom, beleza. Vou continuar vendo minha vida aqui. Como se nada houvesse. Ih, agora cheguei no lugar que tava meu boy. O que que é isso, gente? Meu boy tava aqui. Calma que eu tô nervoso, gente. Tô dando umas pazes aqui. Eu tô aflito. Beleza. E agora? Cadê meu boy? O boy é meu. Cadê meu boy? Amor? Cadê você, meu amor? Tô entendendo onde tá ele, não. Só sei que nada sei. Porta não abre. Eu já vim daqui. Eu preciso ir pro quarto da menina. O que é aqui? Abre. Não consigo abrir. Opa, que droga. Pera aí, gente. Só um minutinho. Pronto. Cadê isso aqui? Não abre, gente. Olha, eu tô aflito com esse jogo. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Agora chora. A menina cresceu. Uma banheira. Aqui não tem nada. Olha, não tô entendendo muito bem o que eu preciso fazer, não. Achei que era pra ir pro quarto da menina. Mas não é. Ai. Aqui não abre. Tem até banheira essa casa, né, gente? Também achei super chiques. Chique no último. Deve ser alguma coisa aqui, galera. Galerinha. Tem algo que eu preciso achar. O que será? Aqui não tem nada. Eu acho que eu preciso achar uma carta do meu boy, né? Que onde será que está? Ahá. Achei. Ai, trancada. Preciso de uma chave. Pô, mas também é foda, né? Não esconde tudo. Puxado pra gente. Puxadíssimo. Vamos. Chave chuva. Chave sem parar. Onde estaria essa chave? Ai, achei que tava na banheira, mas não tá, não. Ué, gente. Chave escondidíssima. Cadê? Seria aqui? Não. Também não. Ahá. Acho que é aqui. Achei. E vamos ler mais um pedaço da carta da menina ou do meu boy. Não sei de quem. Acho que é da menina, hein? Querido diário, recentemente tiveste ideia maravilhosa. Talvez se eu tentar criar meus próprios filmes para mamãe e papai, eles se interessem em passar mais tempo comigo. Encontrei uma câmera no quarto dos meus pais e vou gravar minhas bonecas que serão estrelas do meu filme. A câmera parece não gravar som, então provavelmente vou tentar executar o som durante a visualização. De qualquer forma, assim que terminar de fazê-lo, pretendo surpreender minha mãe com ele, escondendo-o em sua caixa de joias. Com certeza vão adorar o filme. É sobre uma família vivendo em uma casa mágica e eles passam o tempo todo jogando e tal. Ó, é melhor eu começar a trabalhar no filme imediatamente. Cara, essa criança claramente era ignorada pelos pais. Sim. Calma aí. Claramente uma menina ignorada pelos pais, coitada. Tipo, não tenho palavras para definir. E ela tá lidando aí com essas questões de, tipo, cara, não... não estar bem, porque os pais ignoram ela e ela tá tentando viver a vida da melhor maneira possível. Sabe? Tentando que os pais dela anotem ela, tá fazendo o que os pais fazem, né? Que é filme e tal. E os pais dela cagando na cabeça dela. Beleza, vamos para o quarto dos pais. Ai, que barulho foi esse? Tô com pena da capeta, gente. Não era pra ficar com pena dela. Vou abrir isso aqui. E agora é a carta do meu boy. Vamos ver o que ele vai falar agora pra gente. Eu não sei o que dizer. Esse lugar vai além do que as pessoas podem ver como sobrenatural. Quem controla esta casa parece controlar o espaço e o tempo. Parece que já passou um dia, mas ainda está escuro. Como o breu e a chuva não parecem estar diminuindo. Ou seja... Controla o tempo? Então essa chuva é por causa da capirota? Gente, eu já não sei mais o que eu faço. Beleza, será que eu tenho uma chave agora? Ah, eu tenho outra fita agora. Vamos voltar pra assistir. Beleza. Vamos assistir a fita do nosso boy pra saber o que ele estava fazendo nessa casa. Eu já estou muito curioso. Realmente estou curioso. Lei. Ué? Uma velhinha. Não entendo não. Tem aqui. Parece que não tem nada. Estou no mausoléu. Nós somos o cara... É Damien o nome do cara? Eu esqueci o nome dele. Somos o nosso namorado. E estamos catando coisas por aqui. Coisas que não conseguimos achar. Olá. Bom, vou sair pela porta, né? Que não tem nada aqui. Vamos jogar um jogo. Que jogo? Eu não quero jogar jogo com você não, garota. Eu não quero jogar jogo nem... Ih, B. 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 É uma palavra, ó. Um, dois, três... Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco letras. Não, seis letras. Seis letras, mas já achei uma. B. B em inglês, gente. O que pode ser? Isso aí, gente. Eu vou clicar em todas as letras aqui pra poder ver o que acontece. Ui! Ai, tinha uma coisa ali. Vocês viram? Entendi, não. Bom, ok. Bri. Será que é Bri? Ah, faltando um A. Se for, eu acho que já sei qual é a palavra. Cadê o A? Ali. Ali o A. Ué, gente. Não tem A, então eu não sei que palavra é, não. Será que escreve de outro jeito? Tô louco? Será que é com U? Ah! É, gente. É Buried. É, tipo, enterrado, né? Acho que é isso. Eu achei que escrever com um A. Ali, que loucura. Cadê o R? Não, isso aqui não tem. Gente, cadê as letras? Ué? Não tem letra aqui? Não, é só no outro lugar. Ué, meu Deus. Assim me dificulta, né? Vou clicar em todas as letras que de repente vai aparecendo outras quando umas somem. Eu já entendi qual é a palavra. É Buried. Buried, né? É Breathe? Será? Olha, eu já apertei todas as palavras pela madrugada. Falta o I, ó. O R. Falta o R, né? Gente, cadê? Ah, não. Era o I mesmo. Foi? Buried. Enterrado. Ué! Sumiu a porta. Me desculpe. Mas nosso jogo... O que aconteceu com o nosso jogo? Não acabou. Como assim? Me deixa sair. Agora a gente vai lá no soto catar o nosso boy, gente. É isso? Ai, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Tá. Beleza. Já estamos aqui. E tem uma caixinha. Trancada. Melhor eu achar uma chave. Faz esquisito isso aqui, né? Apareceu... Ih, tem alguma coisa enterrada aqui, gente. Ah, tem. Ih, tem uma pá, então é pra desenterrar. Já saquei a vibe do negócio. Ah, vai estar ali enterrada. Vamos. A gente vai achar o corpo da menina. Bora, então. Só vamos enterrar. Vai, mamô. É pra desenterrar. Negócio. Que é isso que você tem que fazer. Não é? Ah, pelo visto, não, né? Ah, pelo visto, tu não queres enterrar nada. Não tá afim. Não tá disposta. Então tá bom. Então eu vou embora. Ué. Será que tem alguma coisa espalhada pela casa? Será que a chave do rolê lá... Não. Não. Eu tô com uma fita? Não, eu não tô com uma fita. Eu preciso enterrar alguma coisa antes. Gente, preciso descer pro sótão. Ué, não consigo mais voltar. Ai, meu pai. Não consigo. Ah, consigo sim. Vamos. Eu acho que é pra desenterrar isso aqui. Sim, senhor. Preciso procurar uma chave. Mas eu sinto que a chave está aqui, anjão. Não? Não. Bom, então tá bom. Não tá aqui. Eu acho que eu tenho que achar alguma parte da carta, né? Da história da menina. Tá onde, querida? O que você quer me contar? Me conte a sua história. Me conte o que queres me contar. Estou soltando ouvidos. Estou disposto a ouvir-te. Só preciso descontar-me. Será que ela tá aqui? Cadê essa cartinha marota? Que eu acho que ela tem as cartas que eu preciso ler dela, né? Por aqui não tem. Por aqui não tem. Eu preciso de um novo filme. Ó, vou usar isso aqui pra casa e ter que dar uma marretada na cabeça da criança espirituosa. Ai, gente. Será que meu boy tá morto? Ai, pelo amor de Deus. Não quero. Gente, a chave precisa estar aqui. Não tem outro lugar pra ser. Tá bom? Porque eu já andei em tudo quanto é lugar aqui. Já cliquei em todos os lugares possíveis e inimagináveis. E não tem. Ué. Ô, querida. Não é possível que isso aqui não dá pra você usar? Não dá pra você usar isso aqui aqui? Claramente isso aqui aqui. Não é, gente? Fala pra mim. Preciso procurar uma chave. Ai, mas se você me facilitar a chave... A chave... Eu achei que a chave ia estar bem enterrada ali. Mas vocês falam que não tá? Alguém sabe, gente? Não é, não? Não é. Eu quero desenterrar quem estiver aqui. Será que é a criança ou o meu boy? Esse jogo tá me prejudicando, tá me irritando. Esse jogo está me irritando. Chegou nesse ponto de estresse já. Que agora eu quero saber o final dessa história. Explica pra mim, gente. Alguém viu onde é que eu tenho que achar algum papel? Olha o espelho, Jean. Que espelho? Espelho! Tem espelho aqui, gente? Ah, tem um espelho no sótão. Falaram que tem um espelho no sótão. Vamos confirmar. O espelho no sótão não tem nada aqui. É só uma luz da minha lanterna que está acesa aqui. Eu não sei o que fazer Porque achei que estava aqui Essa chave maldita Pra enterrar o meu boy aqui Será que é meu boy ou é a criancinha? Não sei Espelho do banheiro Não tem como tacar a pá na caixa? Não tem, gente. Vou tentar. Ah lá, os negócios que eu interagia com as coisas pra desenterrar E pra apertar Era aqui, no mouse. Ah, mentira. Mentira que o comando só apareceu agora. Ah, meu Deus! É o Nigel! Gente, vocês estavam certos. O Nigel morreu! Ah, meu Deus! O Nigel morreu! Parece que ele estava morto há muito tempo, então... Peraí, mas parece que ele estava morto por algum tempo, então... Quem é? Quem era a pessoa gravando esses filmes? Era o espírito do seu namorado. Querido diário. Ih, a criança voltou, gente. A criança capirotasques. Vamos lá. Se carregar, né? A tradução aqui é automática. Ih, gente. Não quer carregar, não. Peraí. Querido diário, eu odeio mamãe e papai. Achei que eles iam adorar meu filme surpresa, mas não. Em vez disso, papai gritou comigo por gravar algumas... Algumas fitas importantes de filmes anteriores. E a mãe ficou brava porque eu joguei suas joias no jardim para que eu pudesse fazer espaço para caber meu filme na caixa. Ah, também, minha filha. Pelo amor de Deus, jogar joia fora pra guardar um filme. Ah, sinceramente. Eu disse a eles que sentia muito, mas em vez disso, mamãe e papai me deram um tapa forte nas minhas bochechas e me mandaram para o meu quarto sem jantar. Eles não se preocupam em assistir ao filme que eu trabalhei tanto para criar. Honestamente, eu não me importo mais. Eu gostaria de ter uma nova mãe, um novo pai, ou pelo menos alguém, alguém eu possa brincar e não me machucar. Eu tô com um pouco de pena dela, mas ao mesmo tempo eu tô com um pouco de raiva. Porque a menina, ela joga fora... Ah, gente. Pelo amor de Deus, né? Joga fora a joia da mãe, que a mãe fique de boa também. Ah, pra guardar um filme. Ih, agora o nosso boy, gente. Carta do boy. Vamos ver o que ele falou. Espero que escrever isso mantenha meu foco. Fiz o que ela pediu, mas em vez de me deixar sair, ela decidiu me trancar no porão por quem sabe quanto tempo. E a próxima coisa que eu sei é que uma câmera Super 8 apareceu do nada. O que ela quer que eu faça com essa coisa? Isso é algum tipo de jogo dela? Então, de fato, era a Nigel, o nosso boy, e estava fazendo as filmagens. Ela obrigou a criança capirotesca, obrigou o nosso boy a fazer as filmagens. Gente, que medão. Que medão. Beleza. Vamos ver a próxima fita, então, né? Ai, meu Deus. Está tudo ensanguentado. Está tudo ensanguentado, galera. E luzes vermelhas capirotêsticas pela sala. Vai dar ruim. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Acho que esse é o último filme, hein? Eu tenho... Eu tenho um jogo divertido para jogar com você. E eu prometo que depois vou deixar você ir. O espírito da criança falando que vai deixar a gente ir embora. Graças a Deus, né? Que isso? Gente, tem os olhos de fora. Tem apenas mais uma coisa. O quê? O quê? O quê? Você me ajudou a conseguir um novo pai, mas... Oh! Eu também quero uma nova mãe. Meu Deus! Gente! Ou seja... Ai, eu não acredito nisso. A gente foi atrás do nosso... A gente é trouxa, né? Nossa, mas a gente é otária até no jogo, gente. Que otária! Ou seja... A gente foi atrás do nosso boy na casa. E agora a gente está presa para a eternidade com o boy. Vocês acreditam no negócio desse? Não, né? Porque eu não acredito. Gente! Ele... A criança queria ficar brincando com o cara como se fosse o pai. E aí pegou agora a gente para ser a mãe dela. Não vou ser sua mãe não, capetinha. Isso que dá a gostar de homem, só se ferra. É isso, gente! O final feliz com a família perfeita. Eu, meu boy, que está enterrado, né? Sete palmas do chão. E a minha filha, capirota. Era a família perfeita. Imagina a foto de família. É... Vai ser bem demoníaca. Interessante. Achei interessante esse jogo, tá? Me prendeu. Achei que o final é mais legal com o jogo em si. Porque achei o jogo meio arrastado. Meio bugado também. Sabe? Mas gostei. Gostei da história. O enredo me prendeu. Silent Mementos. Foi esse jogo em jogo agora. O enredo me prendeu. Chegou a決ião. Se salva logo.